Rainha 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 Porcento 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 Atividade 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 Solta 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 Empurrar 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Ordem 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 Banco 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 A principal A principal A principal A principal Para 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 Rainha Rainha Porcento Porcento Atividade Atividade Solta Solta Empurrar Empurrar Por sorte Por sorte Ordem Ordem Banco Banco A principal A principal Para 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 Porcento 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 Sopa Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Querida 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 Violento 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 Ciência 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 Convite 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 Poema 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Duplo 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 Doplo Duplo 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 Algo Pagar Sopa Sopa Em linha Rita Em linha Rita Querida Querida Violento Violento Ciência Ciência Convite Convite Poema Poema Mercado 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 Difícil 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 Igreja 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 Guirson 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 Relaxar 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 Calendário 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 Local 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 inseto 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 voluntário 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 exame 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 esta noite esta noite esta noite esta noite passear 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 igreja igreja guirson guirson relaxar relaxar calendário calendário local local inseto inseto voluntário 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 exame exame esta noite esta noite passear 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 canto 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 estrada 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 seu 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 Dinheiro 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 Nascermos 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 Longe 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Forte 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 Terra 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 Conte Questionário Estrada Seu Seu Dinheiro Dinheiro Nascermos Nascermos Longe Além disso Além disso Forte Forte Terra Terra Questionário Questionário Seco 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 Barato 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 Ponto 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 Escorrendo 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 Especial 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 Acima 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 Artista 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 Lembrar 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 Importam 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 Retorna 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 Seco Seco Barato Barato Ponto Ponto Escorrendo Especial Especial Acima Acima Artista Artista Lembrar Lembrar Importam Importam Retorna Retorna Ausente 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 Questão 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 Esquerda Exquerda Esquerda 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 Já 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 Rota 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 Lição 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 Árvora 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 Branco 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 Poluir Cuidado 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 Ausente Ausente Questão Questão Esquerda Esquerda Já 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 Rota 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 Lição Lição Árvora Árvora Branco 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 Poluir Poluir Cuidado Cuidado Enigma 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 Electricum 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 Desperdício 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 Temperatura 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 Três 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 13 Borda 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 Acontecer 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 Porquê 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 Colocar 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 Vestir 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 Enigma Enigma Elétrico Elétrico Desperdício Desperdício Temperatura 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 13 13 Borda Borda Acontecer 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 Porquê 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 Colocar Colocar Vestir Vestir Anel 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 Nublado Nublado Noite 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 Perigoso 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 Programador 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 Balde 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 Cheio 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 Subtire 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 Anel Anel Perigoso Perigoso Programador Programador Balve Balve Cheio Cheio Parece Parece Subtrair Subtrair Sussurro Sussurro Escolher 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 Construir 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 Mingai 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 Programma 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 Metade 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 Sul 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 Pugasso 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 Pegar Bilhete 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 Conectar 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 Saudável 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 Escolher Escolher Construir Construir Ninguém Ninguém Programa Programa Metade Metade Saúde Saúde Pogás Pogás Bilhete 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 PASSADO 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 OUTRO 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 I I I I I I CHOC 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 DEIXE 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 COZINHAR 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 Verifica 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 Adiante 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 Simples 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 Legal 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 Passado Passado Outro Outro E E E Choque Choque Deixei Deixei Cozinhar Cozinhar Verifica Verifica A Aviante 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 Simples Simples Legal 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 Aceita 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 Advogado 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 Através 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 Correr 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 Coração 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 Nuvem 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 Pintura 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 Histórico 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 Opinião 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 Oi 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 Aceita Aceita Advogado 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 Do Rei Através Do Rei gerne O recipe , do Clíter Desculpe Sweet Bude Coração Coração Nuvem Nuvem Pintura Pintura Histórico Histórico Opinião Opinião Oi Oi Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Pipa 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 Mandares 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 Remédio 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença SALTAR 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 OBRIGADO 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 DEITAR 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 NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL POUPAR 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 LOCAL NA REDE INTERNET LOCAL NA REDE INTERNET PIPA PIPA MANDAR 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 REMÉDIO REMÉDIO COM LICENÇA COM LICENÇA SALTAR 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 OBRIGADO 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 DEITAR DEITAR NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL POUPAR 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 MUSEU 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 MESSAGEM 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 FLUTUADOR 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 Caro 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 Símbolo 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 Fogo 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 Rocha 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 Banulho 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 Atrás 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 Ocultar 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 Museu Museu Mensagem Mensagem Flutuador Flutuador Caro Caro Símbolo Fogo Fogo Rocha Rocha Barulho Barulho Atrás Ocultar Ocultar Capacete 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 Avião 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 Bolo 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 Brindes 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 Do sol Brindes Do sol Bebida Bambida 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 Boa 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 Conjunto Conjunto Pared 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 Lua 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 Capacete Capacete Avião Avião Bolo Brilho Brilho do Sol Brilho do Sol Bebida Bebida Boa Boa Sonho Lento Sonho Lento Conjunto Conjunto Pared Pared Lua 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 Volta, 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 ter, 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 ter. Solitário, 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 surpreendente, surpreendente. Descobrir. 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 Castanho. Nebuloso. 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 Friado. 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 Bola. Bola. Volta. Volta. Ter. Ter. Solitário. Solitário. Surpreendente. Surpreendente. Descobrir. 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 Viagem. 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 Castanho. Castanho Nubuloso Nubuloso Friado Friado Tigela 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 Aguarde 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 Objetivo 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 Engraçado 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 Mês 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 Manter 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 Frio 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 Pinista 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 Azul 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 Inventar 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 Tigela Tigela Aguarde Aguarde Objetivo Objetivo Engraçado Engraçado Mês Mês Manter Manter Frio Frio Pinista Pinista Azul Azul Inventar Inventar Tesouras 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 Serviço 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 Anjo 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 Sepultura 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 Pobre 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 Favorito 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 Nós 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 Procurar 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 Hamburger Amburger 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 Chão 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 Tesouras Tesouras Serviço Anjo Anjo Sepultura Sepultura Pobre Pobre Favorito Favorito Nós Nós Procurar Procurar Hamburger Hamburger Chão Chão Refeição 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 Ferrovia 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 Juntos 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 Erros 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 Nédua 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 Diligente 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fábula 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 Ilha 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 Salve 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 Refeição Refeição Ferrovia Ferrovia Juntos Juntos Arroz Arroz Névoa Névoa Diligente Diligente Fazer compras Fazer compras Fábula 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 Ilha 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 Salve Salve Lida Líðan 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 Ríðan 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 Fritar 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 Cidade 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 Pro 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 Ouvir 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 Baixa 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 Enviar 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 Durante 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 Clima 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 Lida 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 Rir 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 Fritar 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 Cidade Cidade Pro Pro Cor Ouvir Lida Baixa, baixa, enviar, enviar, durante, durante, clima, clima. Inteligente, 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 importante, importante, importante. importante motorista 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 senhor 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 diferença 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 velozes 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 excelente 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 distrito 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 signific significar 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 ventoso 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 inteligente 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 motorista 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 senhor senhor Senhores, diferença, diferença, velozes, velozes, excelente, excelente, distrito. Significar, significar, ventoso, ventoso, brilhante, 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 brilhante. Brilhante, planeta, planeta, planeta. D, 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 D. Quiluroso, 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 quiluroso. Engenheiro, engenheiro, engenheiro. Engenheiro, sombrio, sombrio, sombrio. Senhorita, 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 senhorita. Masculino 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 Solgade 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 Postar 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 Brilhante Brilhante Planeta 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 D, 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 Quiluroso Quiloroso Engenheiro Engenheiro Sombrio Sombrio Senhorita Senhorita Masculino Masculino Soldado Soldado Postar Postar Garganta 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 Introduzir 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 Tonscópio 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 Partida 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 Esqueço 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 Rico 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 Emprestar 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 Fraco 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 Comunicar 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 Aqui 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 Garganta Garganta Introduzir Introduzir Telescópio 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 Partida Partida Esqueço Esqueço Rico 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 Emprestar Emprestar Fraco 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 Comunicar 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 Aqui 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Perna 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 Personagem Que personagem? Que personagem? Que personagem? Seguro 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 Quadra 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 Feliz 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 Biblioteca 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 Famoso 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 Futuro 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 Cultar 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 Eu mesmo Eu mesmo Perna Perna Personagem 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 Seguro 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 Feliz 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 Cultar Cultar Honesto 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 Neve 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Buraco 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 Circum 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 Tipo 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 Leve 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 Lavo 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 Ravo 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 Eldor al veo Eldor al veo Eldor al veo Adorável Honesto Honesto Neve Neve Às vezes Às vezes Buraco Buraco Círculo Círculo Tipo Tipo Leve Leve Labo Labo Rabo Rabo É durável É durável É belha É belha É belha É belha É belha Construção 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 Passar 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 Dentista 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 Cientista 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 Como 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 Prejuicio 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 Turn 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 Suave 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 Em 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 Abelha Abelha Construção 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 Passar Passar Dentista Dentista Cientista 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 Cione Prejuízo Prejuízo Tor Tor Suave Suave Em Amarelo 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 Selvagem 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 Cão 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 Shampoo 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 Período Férias Obedecer 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 Tipo Clássico Clássico Tráfico 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 SPAÇO DESAPORTE AMARELO SELVAGEM CÃO SHAMPOO PERIODO DE FÉRIAS OBEDECER OBEDECER CLÁSICO CLÁSICO TRÁFEGO TRÁFEGO ESPAÇO ESPAÇO PESSAPORTE PESSAPORTE FRESCO 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 MESTRE NATUREZA 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 BRAVO 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 TAMANHO 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 Teste 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 Poucos 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 Evento 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 Irmão 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 Queimar 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 Fresco Fresco Mestre Mestre Natureza Natureza Bravo 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 Tamanho Tamanho Teste 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 Ponemos Teste Teste Irmão Irmão Queimar Queimar Manhã 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 Torcer 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 Proprietário 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Luta 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 Rosa 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 Uralha 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 Estranho 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 Rectângulo 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 Relatório 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 Manhã Manhã Torcer Torcer Proprietário Proprietário Ao longo Ao longo Luta Luta Rosa Rosa Uralha Uralha Estranho Estranho Retângulo Retângulo Relatório Relatório Sugerir 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 Ganhar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Acreditam 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 Escreditam 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 Estar 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 todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo estudo 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 máquina 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 segredo 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 sugerir 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 ganhar 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 desenho animado desenho animado acreditam 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 escriturário escriturário estar estar todo mundo todo mundo todo mundo estudo 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 máquina 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 segredo segredo bem-vinda 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 FEBRE CUMPRIMENTAR 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 Frente 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 AINDA 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 QUANQUER COISA QUANQUER COISA QUALQUER COISA QUALQUER COISA ESCRITÓRIO 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 MEIO-AMBIENTE MEIO-AMBIENTE Meio ambiente Rezão 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 Bem-vinda Bem-vinda Perderes Perderes Febre Febre Cumprimentar Cumprimentar Frente Frente Ainda Ainda Qualquer coisa Qualquer coisa Escritório Escritório Meio ambiente Meio ambiente Razão Razão Dragão 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 Sólido 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 Venha 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 Osso 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 Vesibol 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 Baseball Lento 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 Maio 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 Alimentação 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 Veículo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Dragão Dragão Sol Edo Sol Edo Venha Venha Usso 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 Vésibol Vésibol Lento Lento Maio Meio Meio Alimentação 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 Veículo Veículo Lugar Colocar Colocar Lugar Colocar Usualmente 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 Ovo 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 Facto 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 O ANEX NEV O ANEX NEV O ANEX NEV O ANEX NEV BRINQUESO 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 RESISTENTE 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 TIGRA 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 LOGISTA 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 CASO 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 VENDER 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 USUALMENTE USUALMENTE HOVU HOVU FACTO FACTO BOONEQUE DE NEV BOONEQUE DE NEV BRINQUEDO BRINQUEDO RESISTENTE RESISTENTE TIGRE TIGRE LOGISTA LOGISTA CASO CASO VENDER 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 CLASSE 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 AMIGA 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 ampla presidentes armário de roupa sorte 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 exemplo mei somente somente classe classe amiga amiga ampla ampla presidente presidente armário de roupa armário de roupa sorte 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 exemplo exemplo mei 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 sair sair somente 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 linha 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 corredor 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 Aconselhar 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 Tornar-se 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 Nevado 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 Você 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 Olá 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Novo 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 Sem 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 Linha 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 Corredor Corredor Aconselhar 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 Tornar-se 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 Nevado 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 Você Você Olá Olá Lado fora Lado fora Novo Novo Sem Sem Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Sobrevivência 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Precisar 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 Criança 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 Cossar 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 Proprio 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 Clic 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 Plantar 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 Todo 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 Homem de negócios Homem de negócios Sobrevivência 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 Nas proximidades Nas proximidades Precisar Precisar Criança 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 Cossar 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 Plantar Plantar Todo Todo Eltrónico 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 Cedo 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 Cartão-Pestal 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 Segurança 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 Orgulhoso 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 Exposição 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 Falhou 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 Choro 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 Estrangeiro-me 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 Sentir 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 Eltrónico 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 Cedo 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 Cartão-Pestal 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 Segurança 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 Orgulhoso 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 Exposição 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 Falhou 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 Choro 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 Estrangeiro-me 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 Sentir 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 PILOTO 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 DURIDO 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 Dorido. A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Ciclo. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Implorar. 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 Claro. 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 Lançar. 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 Impressionar. 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 Chevoso. 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 Piloto. 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 Dorido. Dorido. A fumaça. A fumaça. Ciclo. 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 Um negócio. Um negócio. Implorar. Implorar. Lançar. Claro. Lançar. Lançar. Impressionar. Impressionar. Chevoso. Chevoso. Lírio. 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 Esposa. 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 Vejo. 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 Nome. 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 Pressa. 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 Plástico. 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 Informação. 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 Informação Cibonete 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Cavalo 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 Lírio Lírio Esposa Esposa Vejo Vejo Nome Nome Pressa Pressa Plástico Plástico Informação Informação Cibonete 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 Dor de dente Dor de dente Cavalo Cavalo Deus 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 Escorregar 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 Ensolarado 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 Gráfico 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 Eu 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 Parque 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 Tok Tok Rápido 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 Imagina 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 Indiano 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 Deus Deus Escorregar Escorregar Ensolarado Ensolarado Gráfico 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 Eu 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 Parque 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 Toque 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 Rápido 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 Imagina 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 Indiano Indiano Enquanto 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 Comum 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 Como Mover 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 Alcanço 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 Mudança 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 Morando Murando 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 Milho 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 Respeito 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 Reciclar 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 Shopping 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 Enquanto Enquanto Como Como Mover Mover Alcance Alcance Mudança Mudança Memorando Memorando Milho Milho Respeito Respeito Reciclar Reciclar Shopping 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 Music Obrigado.